Música Agora seja dado ao nome do Senhor Pedro Estamos aqui mais uma vez Para falarmos da grande bênção da salvação O Senhor nos concede aqui Mais uma vez Na praça do Diário de Pernambuco Para falarmos De que Jesus é o mesmo ontem e hoje eternamente Ele não mudou As bênçãos que ele realizava no passado Também no presente E pelo século XXI Jesus veio para salvar E nos concedeu perdão Para os nossos pecados É por isso que o Evangelho é pregado nos dias de hoje Para que haja salvação Para que haja perdão de Deus em nossas vidas É por isso que o Senhor Enviava os seus discípulos em Jerusalém Na Judéia E saia e caminhava em Jerusalém E dizia Que Jesus é o caminho O próprio Jesus falando Que era o caminho, a verdade e a vida E ninguém Vinha ao Pai a não ser por Jesus Cristo Então o Evangelho é pregado também Nas praças Ali em Jerusalém também era pregado assim Jesus saia nas ruas E falava do amor Do Salvador Não é? E é por isso que estamos alegres queridos Estamos alegres por tudo que Deus Nos concede aqui Nesta praça Para honrar e glória do seu santo nome E assim o Senhor tem feito em nossas vidas Glória seja dada no nome do Senhor Mas vamos orar a Deus Agradecendo a Ele por tudo E também que eles vão orar também Pelaquela tragédia que houve lá Né? No Rio de Janeiro Onde mais de 500 pessoas Né? Vieram ali Né? Aconteceram e morrerem Através dessa tragédia E muitas pessoas aqui no Brasil No Recife Têm assistido ali O que tem acontecido ali Naquele estado do Rio de Janeiro Né? Então nós estamos aqui no Recife É uma situação muito confortável Mas só que Nós temos que também nos colocar no lugar deles Né? Uma pessoa perder O seu filho A sua filha O seu pai A sua mãe Não é fácil Né? A dor é muito grande A dor é muito grande Não tem palavras que nós possamos expressar Para dizer o que eles sentem O que eles estão sentindo neste momento Né? Nós temos visto ali E eles falando ali através da televisão E chorando ali Né? Pela dor ali Da perca De um dos seus familiares Não é fácil Né? Quem passou por isso Sabe muito bem O que eles estão sentindo E é por isso Nós vamos orar a Deus Pedindo assim Para que Deus console ali Né? Os seus familiares Porque não é fácil Mas o Espírito Santo de Deus O Consolador Né? Que o Senhor Jesus Enviou a esta terra E disse Essa foi para o Pai Mas deixarei convosco O Consolador O Espírito Santo de Deus E Ele nos consola Nos fortalece Né? Nos ajuda A enfrentarmos também Situações assim Difíceis em nossas vidas Glória seja dada O nome do Senhor De perca De um filho De uma filha De um pai De uma mãe De um netinho De uma netinha Não é fácil Né? Dessa tragédia Segundo ali os repórteros Eles noticiam Né? E diz ali Morreu mais de 500 pessoas Na coisa mais natural Eles dizem isso Né? Mas nós sabemos Que não é fácil Para as pessoas Que estão passando Por aqueles momentos Ali difíceis Mas vamos orar a Deus Pedindo a Ele assim A sua ajuda ali Como Ele foi ali Jesus Cristo Foi na tempestade Estava ali aquela tempestade O Márcio estava Estava bravio Mas Jesus chega ali Acalma a tempestade Inclusive lá As pessoas estão dizendo Que tem mais chuvas ainda Né? Os prognósticos ali As projeções ali É que eles não dão Não dão A notícia muito boa Para as pessoas ali Mas vamos orar a Deus Para que Deus assim Ou seja Estendem as suas mãos Né? Como Ele estendeu ali As mãos ali Naquele barquinho Lá em Jerusalém Ali Quando Ele estava ali Quando Ele estava ali Naquele mar Né? Eles começaram a se levantar Ele estendeu as suas mãos ali E quando o vento Obedece a Ele O mar também obedece E acalma ali Aquela tempestade Os discípulos ficaram ali Preocupados Será que nós vamos morrer? Será que nós vamos perecer? Ficaram ali Preocupados Mas Jesus estava com a cabeça Num travesseiro Dormindo naquele barquinho Interessante que naquele barquinho Tinha um travesseiro E Ele estava dormindo Descansando Glória a seja dada O nome do Senhor E é por isso que isso Que nós vamos também Né? Assim Enclamar a Deus Né? Pedir a Deus Para que Ele assim Estenda as suas mãos também Para o Rio de Janeiro ali Naquela região que está ali Na região de Serranas ali Do Rio de Janeiro Que está acontecendo ali Essa tragédia, né? Para que Deus possa consolar Possa ajudar Possa estender as suas mãos ali E acalmar a tempestade ali Naquele lugar Glória a seja dada O nome do Senhor Tomece Deus Nosso Pai que é Deus amado Nós te agradecemos Meu Pai Por mais este dia Que Tu nos consiga Aqui Nesta praça Para juntos Louvamos e agradecemos O Teu Santo Nome Através Da Tua Palavra, Senhor Ajuda, Senhor Aquele povo que está ali, Senhor Ali em Rio de Janeiro Na região de Serranas ali Estão passando, Senhor Por esse momento difícil Na sua vida Mas Tu, Senhor Enviaste Teu Consolador Aqui a esta terra Meu Pai Que consiga também Os corações Dos familiares Que estão ali Passando por esse momento difícil Não é fácil Meu Deus Não é fácil Só quem sabe Só quem sabe É quem passou Por momentos assim Mas Tu ali Isaías 53 Diz que Tu tomaste As nossas dores Levasse sobre Si As nossas dores Os nossos pecados As nossas lutas Aqui Os nossos sofrimentos Levasse sobre Ti, Senhor E é por isso Agradecemos por tudo Em nome de Jesus Amém Glória seja Já dada o nome Do Senhor 107 da Apaquistã Que diz assim Conhecido De alguns irmãos E as pessoas Que não conhecem Vão a partir desse momento Conhecer Esse Lápaquistã Que é importante Para nossas vidas O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Está chamando Quem quer ir Por mim A procurar Almas que no mundo Vão chorando Sem da salvação Participar Fala a Deus Fala a Deus Toca-me Com brasas Do altar Fala a Deus Fala a Deus Se a plaga Tenta em teu mandar O profeta Deus se aproximando Considera-se Um pecador Mas o fogo santo O queimando Torna-me Torna útil Para o seu Senhor Fala a Deus Fala a Deus Toca-me Com brasas No altar Fala a Deus Fala a Deus Fala a Deus Fala a Deus Se a lague Atenta Teu mandar Muitos são os que vão Espirando Sem ter esperança De ver Deus Vá que porça Lhes anunciando Que Jesus O salve O salve Desfrutar E Jesus O salve O salve O salve O salve O salve O salve Fala a Deus Fala a Deus Se a lague Atenta Teu mandar Qual é Seja dada Ao longo O salve Mas a estrofe Que nos chama Atenção Querida A estrofe Três Muitos são os que vão Espirando Sem ter esperança De ver Deus Vá que porça Lhe anunciando Que Jesus O salve Aparação Fala a Deus Fala a Deus Toca-me Com brasas No altar Fala a Deus Fala a Deus E atenda O meu Teu mandar Glória Seja dada Ao longo Senhor E assim Diz que Deus Ele nos ajudou Daquilo até Apesar dos momentos Difíciles Que possamos enfrentar Como o povo Ali do Rio de Janeiro Está enfrentando Mas nós sabemos Que Deus É um Deus De perto E de longe Também Jesus Cristo Ele veio a esta terra Estive aqui Caminhou nesta terra Passou por tudo O que ele passou Para levar Sobre ele A nossa culpa Nossos pecados Porque lá No livro de Mateus Diz que ele Vem salvar o seu povo Dos seus pecados E levou sobre ele As nossas dores E quando nós Lançamos sobre ele Toda a nossa ansiedade Como diz ali No livro de João De Pedro Lançamos sobre ele Toda a nossa ansiedade E assim o Senhor Tem queridos Nos trazido Para nossas vidas Paz E a presença De nossas vidas É isso Que é o mais importante Aqui na terra E nós temos Conseguido suportar Os problemas As tragédias Que acontecem Aqui na terra Porque o Senhor Tem se Feito presente Em nossas vidas E é por isso Também que os amados Ali do Rio de Janeiro Possam estar ali também Confiando em Deus Apesar dos momentos Difícil que possam estar Enfrentando Mas confie em Deus Confie nele Confie no Senhor Confie nele Eu lembro os queridos Estava aqui na praça Chegou a senhora aqui Estava aqui dizendo Que tinha o seu irmão Tinha sido morto Ela estava chorando Porque o seu irmão Tinha sido morto E ela não aceitava aquilo Não aceitava Que tinha perdido ali O seu irmão Através ali Da sua morte ali E ainda acontece isso Em nossas vidas Nós aceitamos isso Nós aceitamos E a dor é muito grande A dor é muito grande E nós passamos ali Por momentos ali De tristeza E às vezes Ficamos até angustiados Mas o Senhor Sempre tem uma palavra De ânimo Para nossas vidas Para nós Nos confiarmos